Salve, salve, nação Santista, blog do Tubarão na área. Começou a era Paulo Turra, hein? E lá no último lance, vou começar pelo final, né? No último lance, Lucas Lima ajeitou, ilustrou a bola, tomou distância e... Trave. Não adiantou, né? Pior que o Paulo Turra pegou o crucifixo dele, beijou, rezou o Pai Nosso, rezou a Maria, mas nem assim saiu a zica, né? 11 jogos sem vencer e o Santos não conseguiu furar a defesa do Blumen. E olha que o time da Bolívia teve grandes oportunidades de gol, chutou o bolo na trave e se não fosse o Vladimir, hein? Olha, podia ter um... não vou nem dizer zebra, né? Mas o Santos poderia ter saído da Vila Belmiro com um placar adverso. Vila Belmiro, obviamente, vazia. A torcida jovem protestando ali, sentada na arquibancada. E nem pro Lucas Lima fazer aquele gol, né? Pra gente ver a torcida ali protestando realmente, né? Porque eles ficarem sentados ali e foi o que o jogo pediu isso aí, né? Porque o Santos não empolgou, perdeu algumas chances, é verdade. O David Washington teve várias oportunidades de gol, mas não conseguiu colocar a bola pra dentro. E o time B do Santos, né? Se dá pra se dizer que o Santos tem time em reserva, né? Porque a gente mal tem time titular, como é que a gente vai dizer que a gente tem time em reserva? O Santos não conseguiu, né? Poucos jogadores aproveitaram a oportunidade. Eu achei até interessante o que o Paulo Turra fez, né? Começo de trabalho, primeira semana dele de treinamentos, né? Ele conhecendo ainda o elenco do Santos. Como o jogo de hoje não valia nada, né? O Santos já é eliminado. E a única coisa que ele poderia fazer era testar novos jogadores, né? Jogadores que não vinham atuando, pra ver se de repente poderia se aproveitar algo. Mas o pior é que se você pegar ali dos 11 jogadores que iniciaram a partida, o maior destaque foi o Vladimir, né? Vladimir goleiro. Até questionei os meus amigos aqui, que se de repente não dá pra gente... Já que ele fez uma boa partida hoje, se de repente ele não poderia cavar uma vaguinha no time titular como um primeiro volante, de repente jogar improvisado ali no lugar do Rodrigo Fernandes, né? Que vem muito mal nas últimas partidas e é uma posição carente do time titular do Santos, né? Assim como as laterais, né? Hoje nós tivemos o Cadu, né? Jogador que jogou a última Copa São Paulo. E o Kevison, né? O Kevison, que é um jogador que tem se destacado muito no Sub-20. O Cadu, eu achei que fez uma partida muito discreta ali, errou alguns lances, mas também não vamos colocar a responsabilidade nas costas do moleque. Agora, o Kevison, apesar de não ter feito uma partida assim brilhante, eu achei que ele foi bem, jogou com muita vontade. Foi muito pro ataque, que é a característica dele. Ele tem muita força física, chega fácil na linha de fundo, fez alguns cruzamentos, né? Também se esforçou bastante na marcação. Eu acho que é um jogador que vale a pena ser observado aí, porque a lateral esquerda é a posição, as duas laterais, né? Mas talvez mais a esquerda agora, depois do afastamento do Lucas Pires. Talvez valha a pena o Paulo Turra colocar o Kevison pra jogar aí, ou de repente entrar no decorrer do jogo contra o Cuiabá no final de semana. No mais, ali, a gente teve Guilherme Camacho, né? Ô Camacho, me ajuda a te ajudar, né? Furou uma bola ali no primeiro tempo, quase que deu o gol pro time boliviano, né? O Vladimir acabou salvando o Santos. No ataque, Daniel Ruiz, né? Pelo amor de Deus, eu... A gente sempre tem, né? A gente que é torcedor, sempre tem aquele jogador que a gente não consegue torcer. E o Daniel Ruiz, eu tenho esse caso de amor com ele, porque... Talvez nem por culpa dele, mas por culpa de quem o contratou, de quem o observou, né? E fez essa aposta, um jogador com muita... Não consegue dar sequência em quase nenhuma jogada, né? Tem muito problema pra conseguir sustentar a bola, né? Pra conseguir proteger a bola. Perde muitas jogadas. Mas raramente... Às vezes até na bola parada ele vai bem, né? Algum cruzamento ele acerta. Ele acertou uma bola na cabeça. Eu tenho que admitir isso. Ele colocou a bola na cabeça do David Washington no segundo tempo. O David Washington, cabeça e o céu pra fora. Até seria um lance que consagraria ele na partida, né? Porque seria uma assistência. E como o David perdeu o gol, não conta nada, né? Mas até fiz uma enquete lá no meu Twitter. Quem você preferiria? Patito Rodrigues ou Daniel Luiz? Teve um seguidor meu lá que falou assim que o Daniel Luiz não serve nem pra engraxar as chuteiras de Patito Rodrigues, hein? Essa é a moral do nosso Goku colombiano, hein? Goku, aquele personagem lá de desenho animado. Depois a gente teve o David Washington no ataque, né? Perderam muitos gols, né? É um jogador que eu dou muito crédito pra ele. Eu acho que ele tem muito futuro. Mas hoje não era a noite dele. E depois o Lucas Barbosa, né? Lucas Barbosa. Me ajuda a te ajudar, Lucas Barbosa. Esse eu fiz um questionamento pros meus amigos também. Será que não valeria a pena testar o Lucas Barbosa como zagueiro? Toda bola que chega no pé dele, ele afasta o perigo. Então talvez ele esteja sendo aproveitado na posição errada. Quem sabe ali, né? O Santos tava procurando um zagueiro canhoto, né? Tava tentando o Luan Pérez, né? Chegou a tentar o Luan Pérez, a contratação do Luan Pérez por várias vezes. Não deu certo. Quem sabe o Lucas Barbosa não ache sua posição aí, né? Como zagueiro. Porque jogando próximo do ataque realmente tá complicado pra ele. A maior parte das jogadas que chegam no pé dele, a bola morre. Eu até gostei, voltando um pouquinho pro meio de campo, do Sandri. O Sandri até fez algumas inversões de bola, alguns passes longos, que é característica dele. Interessantes, né? Eu acho que talvez ele até mereceria uma chance no time titular no lugar do Rodrigo Fernandes. Quem sabe ali fazendo dupla com o Dodi. Um poderia completar o outro. Miguelito, né? Muito discreto. Não foi bem. Dupla de zaga, né? Jogando contra o poderoso ataque boliviano. Não dá pra dizer muita coisa também. E esse foi o time do Paulo Turra aí nessa primeira... Nessa estreia do Paulo Turra. Depois ele ainda no desespero, né? Tentando ali ganhar o jogo de qualquer forma pra estrear com o pé direito, né? Acho que talvez tenha sido esse o pensamento dele. Ele ainda não assistia a coletiva. Deve estar acontecendo nesse momento a coletiva dele, inclusive. Colocou ainda jogadores do time considerado titular, né? Colocou o Mendoza, colocou o Lucas Lima, colocou o próprio Rodrigo Fernandes, né? O Rodrigo Fernandes, ele é tão marcado, né? Acho que o juiz já vai tão sabendo que tem que dar cartão amarelo pro Rodrigo Fernandes que hoje ele tomou um cartão sendo que ele chutou a bola, né? Até de forma injusta ele foi amarelado. Entrou Soteudo. Entrou Ed Carlos também, né? Já no finalzinho. E o Santos não conseguiu tirar o zero do marcador nem de pênalti, né? Nem de pênalti. Lucas Lima quis bater muito forte ali. Acabou acertando a trave. O Santos agora tem o jogo que realmente interessa, que é domingo. Um jogo de seis pontos contra o Cuiabá, né? Com corrente direto ali na briga pra sair da zona da confusão, né? Como já diria o Pofecho, Wanderlei Luxemburgo. E o Santos, né? Viaja agora pro Mato Grosso pra esse jogo importantíssimo. Fica a expectativa agora, né? Se noticiou durante a semana, acho que foi ontem, né? Se eu não me engano. A possível venda do Ângelo. E ainda se fala na possibilidade de venda do Marcos Leonardo. O Santos precisa desesperadamente vender alguém. Porque pelas declarações do Rueda, só vão chegar reforços caso seja vendido algum jogador, né? Então o Santos depende de vender alguém primeiro pra depois reforçar o seu elenco. E dar mais opções pro Paulo Turra aí, quem sabe, fazer um bom trabalho no comando do Peixe. Beleza? Falei aí do empate na estreia do professor Paulo Turra. Santos zero, blooming zero, né? Despedida melancólica do Santos da Copa Sul-Americana. A gente volta aí provavelmente domingo, depois de Santos e Cuiabá, lá no Mato Grosso, jogo do Campeonato Brasileiro. Valeu, se você curtiu esse vídeo aí, dê seu like, mande seu comentário, indique o canal do blog do Tubarão aos amigos para que o nosso conteúdo chegue cada vez a um número maior de santistas. Valeu, um grande abraço a todos e reagem Santos, pelo amor de Deus!